e fala meu povo eu tô aqui rapidinho é um vídeo muito rápido para vocês aí só para explicar algumas coisas que estão acontecendo aqui comigo tá vocês estão vendo uma tela de fundo para quem não sabe é o meu desktop tá aqui nós vocês estão vendo meu desktop e estão vendo o programa que eu faço live streams né ou é o bs aqui no caso né que eu faço live streams ou é o ex split eu tô usando o bs por uma questão de layout foi mais fácil para gravar aqui mas o objetivo do vídeo não é para falar sobre isso especificamente galera nós estamos aqui nesse vídeo não tem música de fundo nem nada para explicar o que está acontecendo com a minha internet tá só para atualizar aqui tudo bem eu tô aqui né no speed teste que é o local onde o meu provedor de internet me manda fazer os testes tá esse é o único exclusivo motivo de eu não estar postando vídeo tá eu tenho a internet de 10 mega de download e de 5 mega de upload é isso que eu pago todo mês e você vamos ver agora como é que está o servidor que eles mandam o nome da empresa que eu tenho contrato né é a interconect aqui está então esse servidor o qual vou fazer o teste é o servidor que eles mandam eu fazer e o resultado que aparece aqui é o real resultado do que me enviado porque o teste é feito diretamente para a empresa deles então não tem perda nenhum e eu acho esse resultado muito falho tá porque você tá ruim diretamente para a empresa deles imagine como está para os outros servidores para os outros locais imagina como tá na Google não consigo assistir um vídeo a 240p eu não consigo esse live stream nem pensar cara com essa internet deixa eu iniciar o teste para mostrar para vocês entenderem eu tenho 10 megabytes e download 10 megabytes e download eu estou fazendo um teste nesse exato momento tá estamos com 2.9 2.8 2.7 agora e eu tenho que mostrar para vocês é claro quando passar aqui é terminar os testes e tal tem para o que mostrar para vocês né que o meu roteador ele faz controle de tráfego é ele limita a banda ele limita download o upload ele tem essa opção mas eu vou mostrar para vocês que não tem nada limitando meu download nem nada limitando meu upload absolutamente nada e é essa é esse o serviço que eu tenho a reis em contrata outra internet mas não tem cara essa é a única internet que tem aqui que preste eu tenho uma internet da oi velox que por sinal não tem tanto não tem outra é outra que internet não tem qualidade tá eu não sei como é em outros locais mas aqui na minha residência não tem qualidade sequer eu tenho oi velox de 2 mega é que eu uso aqui no videogame mas é assim você tá jogando já é lagado se alguém entrar no whatsapp aqui do lado já era já era já era desiste de jogar desiste de jogar que vocês estão vendo a 2.56 megabytes de download e 3.67 de upload aqui aqui nós estamos diretamente no meu roteador certo e aqui vocês vem a opção de controle de tráfego aqui nós temos o upload de zero e download de zero que significa isso zero quer dizer ilimitado ou seja não tem nenhum controle de tráfego isso foi apenas para mostrar para vocês aí que não tem controle de tráfego tá essa velocidade real que está chegando no meu no meu computador e na minha internet e é por isso que eu não consigo gravar nada vocês olham gráfico aqui esse é o gráfico da minha internet é o que acontece com ela lá sobe e desce sobe e isso com dois mega sobe e desce sobe e desce sobe e desce 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 sobe e desce por isso que eu não consigo fazer faz quanto tempo que vocês não veem uma live minha que não seja lagada vou entrar aqui no meu canal a última vez que eu fiz live stream foram quatro dias atrás porque eu gosto muito mesmo de fazer live 30 eu não tô sem fazer vídeo porque eu tô triste ou por causa do não simplesmente por causa da minha internet eu fiz live stream a quatro dias atrás chegaram uma boa quantidade de pessoas para hora né e os vídeos ó muito escassos muito escassos porque eu não consigo trabalhar cara eu trabalho aqui no YouTube né eu faço faculdade é claro mas o YouTube é um trabalho esforço muito no YouTube e eu não consigo trabalhar com essa minha internet vou deixar o teste aqui rolando de fundo de novo mais uma vez enquanto a gente conversa né eu já acionei a minha empresa de internet junto a Anatel eu já fiz os devidos devidos trâmites que que são possíveis que eu possa fazer é claro né já fiz tudo que eu possa fazer eu estou esperando a resposta já esperei muito diretamente com a empresa já conversei muitos meses tá passando um avião agora então não se incomodem com isso é eu já esperei outros grilos hein parece que tava cair aqui na minha casa eu já esperei muitos meses cara meus problemas com essa internet vem desde agosto de 2015 né claro e eu não tenho para onde correr eu não tenho para onde correr é não tem outra internet para eu assinar por enquanto né meu condomínio não tem cabo eu torço muito que meu condomínio entre cabo para que a vocês falam que a a net ruim ou que outra empresa mas eu quero pelo menos uma estabilidade de conexão cara minha internet cai todo dia velho pelo menos uma vez por dia a minha internet cai eu vou ver se eu encaminho esse vídeo aqui é para alguma empresa ou algo do tipo para que seja seja visto cara eu não recomendo a empresa interconect para ninguém de Belém do Pará preste atenção se você é de Belém do Pará e você pensa em assinar com a interconect eu não recomendo eu não recomendo essa empresa para ninguém tá não sei como é que é o bom serviço na em outras coisas em outros lugares mas no meu condomínio e na minha casa não funciona tá só estou fazendo para alertar se alguém daí é de Belém do Pará não assino com essa empresa eu vou tentar correr para as outras eu vou tentar também fazer live streams para vocês aí daquela maneira né é só porque eu gosto muito mesmo e vocês também gostam do contato da entre live stream é muito legal mesmo galera mas enquanto isso é um pouco difícil gravar vídeo está com essa internet da outra internet que eu tenho aqui da oi vela que eu só consigo gravar na madrugada e eu tô tendo aula agora então não posso ficar até madrugada acordado para gravar né quando tava período de greve eu consegui fazer isso mais tranquilamente mas agora por enquanto está um pouco difícil então provavelmente eu vou gravar eu devo gravar vou aproveitar esse final de semana aí para gravar alguns vídeos já e editando um pacote de vídeos e lançar e vou vendo aí o que acontece o período de espera da Anatel cinco dias úteis acaba nessa sexta-feira então sexta-feira eu vou dar todas as horas e segunda-feira caso não seja resolvido eu vou entrar com os meus direitos onde for que eu precise ir para que melhore cara não quero cancelar essa internet eu não quero dinheiro de volta eu só quero que o meu serviço seja 100% implementado eu quero não quero 10 mega de internet aqui direto eu quero você lá 70 por cento desse serviço sete mega e três e meio de upload mas que não seja nesse nível aqui de gráfico por exemplo não quero que eu quero que a internet seja constante cara quatro lá me dá quatro mega internet beleza mas que me dá constante que não me faz cair toda a live stream que eu faço que não me faz cair em todo jogo que eu venha jogar que eu consiga assistir uma live stream em tempo real no youtube é porque as live streams por exemplo que eu vejo no youtube é tudo gravada porque ele manda e fica um buffer renderizando e demorando para carregar então quando carrega tá na metade da live e eu tô perdido por exemplo então isso é muito triste eu tenho eu peço desculpas mesmo para você se você tá até aqui assistindo esse vídeo eu só fiz mesmo porque muita gente me manda mensagem muita gente entra em contato perguntando o que houve porque eu não tô fazendo vídeo live stream a resim você tá triste por N motivos de não eu estou muito feliz com o período do meu canal né o que meu canal atingiu nós chegamos a 200 mil visualizações no período de 30 dias é chegamos a estamos com 12 mil inscritos já batemos 12 mil inscritos e são são ótimos números tá mas eu não consigo trabalhar para que isso aumente cada vez mais por causa da minha internet quando ela melhorar eu trago para vocês com força todo o conteúdo aqui cara eu tenho meu ps4 tem minha placa de captura que é top onda vermi de live game portable é muito boa vídeos a 60 fps meu pc com uma placa de vídeo 760 ti né gtx eu tenho 16 giga de ram eu tenho e 5 é não é nada fraco não é nada ó potente mas não é nada fraco eu tenho conteúdo eu tenho qualidade de imagem eu tenho acho que eu tenho comentário mas internet me falta então eu peço a vocês um pouquinho de paciência por favor não esqueçam de mim não esqueçam do reizinho é quando eu vier a voltar né pode ser amanhã ou depois eu não estou parando tá provavelmente lance vídeo nesse final de semana para vocês e na semana que vem normalmente eu vou correr muito para gravar nesse final de semana muitos vídeos aí eu tenho muitas ideias então aguardem tá mas eu tenho que dar um é um parecer para vocês uma noção né deixa eu deixar rolando de novo teste aqui de fundo né deixar é dar alguma notícia para vocês para saber que eu não morri e que eu não vou parar tá é quando a gente passa muito tempo sem postar vídeo a gente acaba sendo esquecido a internet lá tentando melhorar a gente acaba sendo esquecido mas eu espero que vocês não esqueçam de mim e que eu volte aí com firme e forte 2016 promete para o canal tudo bem desculpe por ter enrolado tanto tempo mas essa foi mensagem se faltou alguma coisa eu vou tentar escrever nos comentários e responder vou dar foco muito foco a esse vídeo aos seus comentários então é comentem para mim mandem mensagens que eu vou tentar responder todos os comentários desse vídeo aqui se possível beleza galera eu vou ficando por aqui mais uma vez eu espero de verdade que você tenha gostado não precisa dar gostei nesse vídeo não tô pedindo gostei nesse vídeo não tô pedindo que você compartilhe esse vídeo no seu facebook eu só quero que você assista esse vídeo e entenda mensagem que eu tive que passar para vocês essa informação e que não é culpa minha não é porque eu quero que eu estou sem fazer vídeo tudo bem então é espero que vocês fiquem tudo bem todos bem com internet muito boa e torçam por mim torçam por mim galera que nesse período aí de janeiro para fevereiro as coisas melhorem aqui eu posso trazer o melhor tipo de conteúdo para vocês tudo bem fiquem todos bem valeu falou e é